Gente, o assunto agora é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque o Palmeiras, mais uma vez, não foi bem na defesa, mas fez o suficiente para vencer o Vila Nova de Minas Gerais por 3 a 2 e garantiu a classificação para a próxima fase da competição. Vamos aos gols. Em Araraquara, o Palmeiras encarou o Vila Nova e abriu logo 2 a 0 graças aos dois gols marcados pelo atacante Gabriel Barbosa. O jogo ganhou em emoção aos 30 do primeiro tempo. Gabriel recebeu o cruzamento da esquerda e diminuiu para o Vila Nova. Mas a comemoração do time mineiro durou pouco. Um minuto depois, Léo Passos chutou prensado e fez o terceiro do Palmeiras. E acredite se quiser, um minutinho após esse gol aí, o Vila Nova descontou de novo, agora nesse belo chute de João Lucas. E ficou nisso. Palmeiras 3, Vila Nova 2. Confira agora os gols dos outros jogos que foram destaque na Copinha. Pelo grupo 1, o Grêmio venceu o Autoesporte da Paraíba com facilidade e confirmou a classificação à próxima fase da Copinha. Pepe, Gabriel Silva e Patrick duas vezes construíram a goleada por 4 a 0. Um empate na última partida desta primeira fase garante o time gaúcho na liderança do grupo. Depois de empatar na estreia, o Botafogo conseguiu uma vitória para cima do Sergipe. E a equipe carioca precisou apenas do primeiro tempo para despachar o adversário. Jordão, Hickson e Igor Cássio duas vezes marcaram os gols do Bota, que precisa apenas de um empate na última rodada para avançar no grupo 3. Marcelinho descontou para o Sergipe no segundo tempo, mas ficou nisso. 4 a 1 fogão. O Atlético Mineiro venceu o São Raimundo de Roraima e já está na fase seguinte da Copa São Paulo. O Galo não teve dificuldades para derrotar o adversário pelo placar de 4 a 0. Índio, Gustavo contra e Marquinhos duas vezes fizeram os gols da partida. Na última rodada, a equipe mineira define a liderança do grupo 4 no confronto direto diante do Novo Horizontino. O Vasco se redimiu da derrota na estreia e venceu o Rio Branco do Espírito Santo. Átila e Paulo Vitor marcaram no primeiro tempo e abriram vantagem para o time carioca. Na etapa final, Robinho aproveitou a falha da defesa e botou fogo na partida. E olha que o Rio Branco teve a chance do empate na cobrança de pênalti, mas o goleiro João Pedro salvou o Vasco defendendo a partida. Final 2 a 1. Depois de perder na estreia para o Novo Iguaçu, a Chapecoense conseguiu vencer na Copinha. Diante do Sampaio Corrêa, o time catarinense fez 4 a 2 e agora define a classificação no confronto direto contra o Desportivo Brasil neste sábado. Pato, Lima, Luquinhas e Vini construíram o resultado na cidade de Porto Feliz. O Sampaio Corrêa está eliminado da Copa São Paulo. Meus amigos, essa Copa São Paulo, em termos técnicos, é um fracasso. Em termos de público, reparem as arquibancadas. Ninguém, ninguém nas arquibancadas. Deixa correndo o meu querido Felipe Barbosa. Pode deixar correndo que você vai ver que ninguém vai ver esses jogos. Ninguém. Em lugar nenhum do Estado. Ninguém se interessa. O público não encara essa Copa, pelo menos nessa fase que estamos disputando, como alguma coisa importante, alguma coisa diferente. Porque estamos todos ávidos por futebol. O brasileiro gosta de futebol, mas está as moscas, os Estados às moscas. Ninguém quer ver nada. Não tem nada de novo para se ver. Então, eu já estou dizendo que essa Copa São Paulo fracassou, já dançou. Pode ser que lá, pelo final, dependendo de quem chegue, né? Se chegar um Palmeiras, chegar um São Paulo, um Corinthians, Flamengo, aí talvez eu acho que dê mais público. Mas, olha, todos os Estados, sem exceção, sem exceção, vazios, vazios. Esse negócio de encher de clube não deu certo. Não deu certo. Talvez, se fizer uma seleção um pouco maior, não fazer a copinha para empresário vender jogador para clube. E sim fazer a copinha para mostrar aos meninos que realmente tem valor. Então, você dá uma selecionada antes, né? Dá uma selecionada antes. Que nem aquele programa de calouro, né? Do Faustão. Tem lá uma seleção enorme para quem vai lá. Não é todo mundo que vai querer, ah, eu quero cantar no Faustão, o cara vai lá e canta. Tem uma seleção antes. Então, eu acho que está faltando isso. Não tem público, gente. É triste isso aí. Tem jogo de Vars aí, fim de semana aqui em São Paulo, que tem mais público que o jogo da copinha. E é um jogo de bairro contra bairro, né? De região, da região leste contra a zona sul. Quer dizer, é um absurdo. O público é fundamental para o futebol. Então, quer dizer, é um campeonato de empresário. Campeonato de empresário. Estamos mostrando o que eles têm para vender. Agora, se os clubes querem, compram. Se não querem, não compram. Quer dizer, é uma feira. Uma feira livre, né? Sem ninguém na feira, que é a pior.